E aí Como é que ele fala com esse bicho mesmo? Eu não lembro Aí ó E aí ó Oi O que ele fala com ele mesmo? Aperta duas vezes e passa O que? Como é que decola com o tala mesmo? Aperta duas vezes, pula e aperta duas vezes Não taça Tem que pular e apertar duas vezes Deixa eu pegar o tala aqui Que f*** aqui Está tipo Edson? Acertou velho, filha da p*** Manda grupo Manda grupo Estou na briga aérea aqui, combate aérea Letra Não vou que você me maandarte a drinks Não vou que você me vanda a chave Entretudo Entretudo Quero deitar o beijão Mm Morreu de queda, otário. Manda grupo, manda grupo. Acho que eu estou ativendo. Manda grupo, manda grupo, manda grupo, manda grupo. Vocês estão chegando aqui? Aceitou, Marco? Manda de novo, Leandro. Não, não, o cara veio para se vingar o maldito. Morreu? O maldito veio para se vingar, estava deitado. Acabou esse caminho. O X1 não aguenta a porrada. Ainda fica rindo, desgraçado. Manda grupo para mim agora. O X2 já está no grupo, Marco. Não entendi. Ah, apareceu agora o seu nome. Vem um cara, o maldito. O X2 está vindo. Cadê com ele ali? É o branco. Ah, estou vendo, estou vendo. Vem para mim, vem para mim. Não, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Ih, Leandro. Eu acertei também. Ah, eu estou com um pulo de água. Lá embaixo, lá embaixo. Sim. Ah, eu acertei. Ah, eu acertei na pista e morri, mano. Ah, eu acertei. Ah, eu acertei. Pera aí, deixa eu ir atrás dele, tá muito cerrado. Deixa eu me matar aqui. Caralho, morri velho, o cara é bom, o cara é bom, eu me machuquei todo na queda. Ele deve jogar direto de tala, mas eu matei ele já, ele morreu igual um idiota pra mim, eu vacilei agora. Estão brigando aí? Estou matando ele aqui. Estou vendo. Esse é o voando? Isso aí, ó. Deixa eu pegar na altitude e vou matar ele. Oxe! Ele se matou. Só pra não morrer pra vocês. Manda grupo, irmão, eu estou só sobrevoando aqui. Manda pro Marcos. A B.I.T. com aí o nome dele. Alguém tá vendo um... Ó, eu mandei Marcos. Aceitei, pô. Por que eu não tava fazendo um... Ele tá se atacando, Marcos. Aí, voltou aqui. Matou. A dificuldade é um tala aqui, mano. Muito engraçado. Quem é que tá a lã branca aqui? É eu? Eu ia tentar a capa. Oi, oi, oi. Do nada da minha tela não tá lá me olhando. Ó, ó, Marcos, vem cá. Pra tu pegar impulso, ó. Desce, ó. Só faz assim, ó. Eu vou mais. Eu quero saber se esse demônio vai me achar aqui agora. Então, não, eu acho que não morreu. Oi, tá atrás, ó. Um razente. Tá vendo aí, ó? Pode ser. Ixi, tá ficando ferrado. Já morreu. Morreu já, pô. Calma, mas as pedras. Fui eu. Calma, mas as pedras estão indo planeando, velho. Me explica aí qual a lógica disso. É o pé. E isso o bicho é muito bom, velho. Isso o bicho? O bicho, o bicho. O bicho of vermodas é muito bom. É, ele plana e não perde a estamina nunca. E aí ganha a estamina. Olha lá, tem um tom agarça ali, vamos lá. Está ganhando altitude para atacar ela. Nada a ver perder a estamina nenhuma, velho. Ataca-me. No chão mesmo, está brigando? No bicho, tu passa igual uma bala pelos bichos. Está voando, está voando. É agora, agora. Eita, pô, nós se batemos, velho. Espera de novo. Eu não vou deixando ele voar. Ai, vou acabar misturando. Não precisa sair daqui. Mas o que é que vai morrer? Mas o último. Ai! 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 O que é que é que o ataque giratório desse bicho é bom, né? Vou pegar o outro lá, o voador. Meu nome dele, o... Katson? Katson. Já consegui várias, velho. Está doido? Olha, o Max, Max, ele está indo para tu. O outro Katson. Qual é o ataque tem que... Esse P.E.K.B.I.T. Matou. Tão os três squads em cima da montanha. Tão os dois. Tão os dois. Tão os dois. Tá no grupo do 90. Ah, já matamos muito com esse servidor PVP aqui. É só PVP. Bem divertido. Cadê vocês? Tá de tala, Leandro? Aqui... Quartes. Quartes? Aqui... Agora... Parece um bombardeiro. O pau tá quebrando ali, mano. e aí 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 tem um com essa aqui ó então brigando ali aqui ó muito неп miscoirinho dela não é eu tô eu tô acertou que os três e o E aí Eu não botei nenhum bico de brigar no ar Eu não botei nenhum bico de brigar no ar e fica difícil De volta Toste 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 Tchau, tchau.